Essa é mais uma capacitação que nós da Sala do Empreendedor, a Prefeitura Municipal e o SEBRAE, que é o SEBRAE, que a gente está dentro do convênio que a gente assinou junto com o SEBRAE, que chama Cidades Empreendedoras, vem ofertar para os empreendedores de Alto Garça. Essa capacitação chama como vender para órgãos públicos. Passar uma informação, vai ser um curso de 16 horas, são quatro encontros, serão todos à noite. Lá no local, lá no Carlos de Almeida Couto, antigo Oscar Soares, será do dia 26 ao dia 29, agora de agosto. E essa capacitação é direcionada aos empreendedores que prestam serviço e que vendem artigos ou produtos que a Prefeitura compra. Que, na realidade, hoje a Prefeitura, o órgão público, seja ela a Prefeitura Municipal quanto o Estado, quer comprar do empreendedor daqui. Mas, de acordo com a nova lei de compras e licitação, eles têm que estar dentro dessa realidade. Então, essa capacitação vem para falar sobre essa nova lei, que está em vigor de janeiro para cá, e, porque não tem pregão presencial mais, e os pregãos são todos virtuais, então, ensinar, mostrar como o empreendedor pode participar desse pregão e ser vitorioso, poder fornecer o produto dele para a Prefeitura, que vai ser de grande valia. A Prefeitura, ela tem interesse que os empreendedores que vendem produto e vendem serviço, vendem serviço aqui do município, presta esse serviço, porque fica mais fácil, né? Mais fácil e gera renda, né? Aqui no município também. E as inscrições, elas são feitas através de um link? Sim, tem um link aí, a gente vai passar para o Jota Passando, a gente está passando nas redes sociais, no Instagram, então, lá tem um link, você aciona o link e aí lá vai ter um preenchimento, bem simples, você preenche. Gente, faça a sua inscrição, você que está interessado, faça a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, são no máximo 30 pessoas, para gerar uma quantidade boa de pessoas, para não ficar muito cheio, né? Então, só reforçando, vai ser do dia 26 ao dia 29 de agosto, a partir das 18 horas, lá no Carlos de Ameda Couto, antigo Oscar Soares. E qual a importância desses empreendedores fazerem essa capacitação? É importante que eles façam essa capacitação, uma, para entender a nova normativa da lei de compras de licitação, que para ele ter, saber entender esse procedimento, que talvez as pessoas acham que talvez seja muito moroso ou muito demorado, mas aí talvez com esse esclarecimento a pessoa entenda de maneira mais fácil, né? Então, e como ele participa? Talvez a pessoa tenha interesse em vender para a prefeitura, ou tenha interesse em vender para o órgão público, seja ele estadual ou federal, ele pode fazer isso. Então, para ele entender como que ele faz para participar desses pregões que a gente fala, para ele poder estar fornecendo o produto ou o serviço dele para esses órgãos públicos.